O cotovelo vai cair em direção a cabeça do meu adversário. O chute frontal seja realmente colocado em direção a 25 minutos do seu adversário. Parar o movimento da transmissão em direção ao queixo do meu adversário. Olá campeões, sou Fernando Fefe, mestre do Muay Thai, corante preto e branco e treino Muay Thai há mais de 27 anos. Como atleta fui campeão do Storm Muay Thai e Storm Samurai por mais de 4 vezes. Como treinador já fanei atletas de renome internacional que já foram campeões no K1 no Japão e no Glory, o maior evento de luta em pé da atualidade. Agora estaremos demonstrando os golpes de ataque, iniciando com a fotovelada descendente. Nesse momento eu preciso fazer movimento de avanço para diminuir a distância e aumentar o meu alcance com o cotovelo. O movimento circular do braço, de cima para baixo, vai atingir a parte frontal da cabeça do meu adversário. Faço o movimento, faço o recuo e mostro o movimento com o braço da frente, aonde o mesmo fundo. Simultaneamente com o movimento de avanço, faz o movimento do cotovelo entrando entre a guarda do meu adversário. Faremos agora demonstrando a técnica da cotovelada giratória ascendente. Nesse movimento, farei o avanço, deslocando o meu pé da frente ao lado do pé da frente do meu adversário. O pé bem posicionado, a perna posterior recuo um pouquinho, me aproximando do meu adversário, faço o giro do tronco e o cotovelo vai em direção ao queixo do meu adversário. Volto e caiu na posição novamente. O cotovelo passa no meio da guarda do meu adversário. Estaremos agora demonstrando a técnica do chute giratório na linha de cintura. Este movimento é dividido em três partes. Inicio o giro do pé da frente na ponta do pé para que o meu corpo faça a transição do giro, deslocando o tronco em direção ao adversário. Em seguida, o pé de trás vai fazer o deslocamento em direção, fazendo a posição do corpo ficar lateral ao adversário. O pé já está na posição, o joelho na altura do quadril. O pé vai entrar em direção à linha de cintura do seu adversário e vai voltar caindo na mesma base novamente. E aí 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 E aí